Nove polícias irão ser sujeitos a processos disciplinares. Três deles, entre os quais um chefe de polícia, serão já suspensos preventivamente por ordem da ministra, tendo em conta a gravidade dos factos imputados. A Inspeção Geral da Administração Interna confirmou grande parte das denúncias feitas pelos jovens que em fevereiro terão sido alvo de agressões e injúrias no bairro da Cova da Moura. Em causa, estão suspeitas de discriminação racial e tortura. O relatório da IGAI irá agora ser enviado ao Ministério Público. Apesar de não estabelecer qualquer ligação entre a extrema-direita e o comportamento dos agentes, as secretas parecem ter ficado em alerta máximo. De acordo com o Diário de Notícias, os serviços de informações têm estado a monitorizar alguns casos de agentes e chefes com ligações a partidos e movimentos da extrema-direita, nomeadamente os sequinedes e o Partido Nacional Renovador. Contactadas pelo DN, fontes da PSP terão também confirmado a existência de alguns elementos que se sabe participarem em iniciativas de extrema-direita, mas tendo em conta que se trata de uma questão da vida privada. A polícia diz que apenas pode estar atenta até que haja provas que a opção desses elementos influencia a sua atividade profissional. Obrigado.